Top 5 máscaras pra salvar qualquer tipo de cabelo que fez aí uma química. Hum, deu ruim, hein? Deu ruim na sua química, né? Então vamos lá. 5 máscaras que eu vou indicar pra você com excelente custo-benefício e que trazem os melhores ativos do mundo, tá? Vamos lá. Primeira delas. Fez uma química aí e deu ruim. Linha pós-coloração da BioStratus. Essa linha pós-coloração é uma linha base de abacate e jojoba. Então ela vai entregar nutrição profunda, reconstrução, hidratação. É um produto extremamente completo, principalmente pra aquele cabelo extremamente ressecado. Bora lá. Número 2. Super famosa máscara tutano da BioStratus. Essa linha de tutano é maravilhosa. Ela tem ceramidas e manteiga de karité. O que que ela faz tutano, ceramidas e manteiga de karité? Nutrição, hidratação e reconstrução. Com essa única máscara, com essa única linha, você tem todos os passos de um cronograma capilar. Cabelo extremamente ressecado. Fiz um loiro. O cabelo tá uma bucha. Tá muito ressecado. Linha umectante. Gente, essa linha umectante. A base de óleo de coco. Fantástica essa linha. Super umectante. O nome mesmo já diz. Vai deixar esse cabelo super macio. Tá? Loira com cabelo fragilizado, emborrachado, cabelo derreteu. Keravit. Keravit. Aquele cabelo loiro, fragilizado, que tá emborrachado. Keravit. Vai resolver porque ela repara danos e ela é bioreconstrutora. Então, linha de reconstrução fantástica. E a última aqui é queridinha. Aqui tem os melhores ativos do mundo. Tá? As máscaras importadas usam ativos dessa linha aqui. Você sabia disso? É, gente. Linha de shiitake da Bioestratos. Essa linha faz uma reconstrução nutritiva. Tá? Ah, Luciano. Eu sou loira. Descolorei meu cabelo. Meu cabelo tá emborrachado. Qual dessas duas aqui eu posso usar? Essa é reconstrução estruturante. Ou seja, meu cabelo tá emborrachado. Teve corte químico. Ela vai ajudar muito. Luciano, meu cabelo ficou fragilizado, mas ele tá muito ressecado também. Essa aqui faz as duas funções. Reconstrução e nutrição. Faz uma reconstrução nutritiva. Você encontra todos esses kits no link que tá na minha bio. ou na descrição desse vídeo. As linhas completas. Tem cupom de desconto. Não perde tempo, não. Estamos falando aqui de ativos de altíssima qualidade. Produto que vai resolver o seu problema com excelente custo-benefício. Bora lá, hein? E você que já me assistiu até aqui, compartilha o vídeo. Curte. Deixa seu comentário. Se inscreve no meu canal. Não perde tempo, não. Vem comigo que aqui eu te ensino tudo.